Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro incrível que foi o primeiro livro favoritado do ano de 2016 para mim, Um Antropólogo em Marte, do neurologista britânico Oliver Sacks. Bom gente, essa edição que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, eu não sei se ainda está sendo feita, eu acho que não, agora esse livro está como livro de bolso da companhia, que também é muito bom, mas eu acho que ele vai perder as ilustrações. Bom, esse foi mais um livro de não ficção que eu li no mês de janeiro, e na verdade eu estava em dúvida em qual dos dois eu ia ler para o grande desafio do culto booktuber, se ia ser A Sexta Extinção ou se ia ser Um Antropólogo em Marte. Eu acabei lendo os dois e eu escolhi A Sexta Extinção para representar no desafio, mas podia ter sido esse também. O meu pai é médico e ele já tinha esse livro há muito tempo, e quando eu era menor, eu estudava ainda no ensino médio e tal, eu me interessava pelo livro, eu chegava a folheá-lo, ia começá-lo, mas eu acho que ele ainda não estava maduro o suficiente para lê-lo. Então, dessa vez eu peguei o livro emprestado com o meu pai, por isso que eu não tenho ele aqui fisicamente, e acabei lendo assim, em menos de duas semanas, foi muito, muito bom. E eu preciso dividir esse livro com vocês. Como eu comentei no vídeo dos desafios de janeiro do culto booktuber, eu considero os livros de não ficção extremamente interessantes, porque eles tratam de coisas reais, e geralmente eles tratam de coisas reais que são absolutamente fantásticas. São coisas muito inusitadas e são mais bizarras do que a própria ficção. Esse livro se encaixa completamente nessa ideia que eu tenho de livro de não ficção. Por quê? O livro Um Antropólogo em Marte trata de sete casos de pacientes do doutor Oliver Sacks, que é um neurologista, era porque ele morreu em 2015, e o subtítulo do livro, que são sete histórias paradoxais, tem tudo a ver com a maneira que o Oliver Sacks vai olhar para esses pacientes. A ideia principal dele, o que une esses sete casos, é que as pessoas têm doenças, têm condições que são consideradas doenças, porém essas condições são justamente o que fazem essas pessoas viverem de uma maneira diferente e muito criativa. Então o paradoxo é justamente que são doenças que fazem as pessoas serem mais criativas e elaborarem novos processos, novas identidades e novas formas de vida. É muito bonito esse livro. Inclusive o Oliver Sacks, na apresentação do livro, se pergunta se a definição de doença que a gente tem não está um pouco errada, né? Ou se tudo que a gente considera doença é realmente uma doença. E não é simplesmente uma condição que obriga a pessoa a viver a vida de uma maneira diferente. Então ao longo dos sete capítulos, dos sete casos que ele vai nos contar, ele tem duas abordagens. Uma é uma abordagem técnico-científica, uma abordagem mais médica mesmo, em que ele explica a condição em termos médicos, em que tipo de doença aquilo se encaixa. E geralmente dentro dessa abordagem técnica ele também faz uma contextualização histórica, quando essa doença foi descoberta ou quando ela foi documentada e coisas assim. E tem uma outra abordagem que é uma abordagem muito humana, que ele chama de abordagem intersubjetiva. Nada mais é do que ele, o médico, vai acompanhar o paciente no seu cotidiano, no seu dia a dia, para perceber no que aquela doença que ele tem influencia na vida. Então eu vou falar rapidamente quais são os sete casos, para vocês terem uma ideia de quão legal é. O primeiro é o caso do pintor daltônico. Trata-se de um senhor de 65 anos, que não tinha doença nenhuma, e em um determinado dia ele bate o carro, não é um acidente grave, é um acidente pequeno. Bate o carro, não tem nada, vai para casa. De repente ele percebe que ele não está mais enxergando cores. Ele está enxergando tudo em preto e branco e tons de cinza. E o problema disso é que ele é um pintor de quadros, ele é um artista plástico. Então, na verdade, quando ele percebe que ele perdeu a percepção das cores, ele entra numa depressão absurda, porque a vida dele, a arte dele perdeu todo o sentido. Porém, aos poucos, esse cara vai se recuperando e vai percebendo que aquilo é uma nova visão. Aquilo, na verdade, foi uma dádiva que ele recebeu de poder enxergar o mundo de uma maneira praticamente única. Então, nesse caso, o daltonismo completo dele, que poderia ter sido uma tragédia, e foi a princípio, se transformou numa singularidade dele, como artista, inclusive. Gente, as coisas que eu vou falar aqui, na verdade, sobre os casos, parecem que eu vou contar o caso inteiro. E não chega nem perto do que as coisas que ele conta, tá? Não é spoiler e, assim, vale muito a pena ler com os detalhes e com a escrita do Oliver Sacks, que é muito diferente da minha fala. Só para vocês terem uma noção da contextualização histórica que eu falei, nesse caso do pintor, por exemplo, o autor acaba traçando um panorama histórico de como as cores foram teorizadas pelos físicos, depois foi apropriada pela fotografia cores e assim por diante. Então, é muito interessante. O segundo caso chama-se O Último Hippie. É a história de um cara que teve a sua juventude no final dos anos 60, início dos anos 70. Ele brigava muito com os pais, se envolveu com drogas e tal, e acabou encontrando um foco na vida num centro Hare Krishna. Então, ele começou a meditar bastante, se internou nesse centro Hare Krishna e viveu afastado dos pais desde então. Parece que ele reclamava para o chefe lá do centro Hare Krishna de que ele estava vendo uma luz muito ofuscante e o chefe, eu vou chamar de chefe, mas eu não sei qual é o título dele, tá? E esse chefe falava assim, não, isso é ótimo porque você está atingindo a iluminação aos poucos e tal. Até que o pai desse cara acha que está doente, vai morrer e quer ver o filho. Então, ele consegue entrar no templo e ele encontra o filho, uma pessoa completamente diferente da que ele conhecia. Então, o cara que era magro, cabeludo, rebelde, ele encontra um cara gordo, careca, com um sorriso estúpido no rosto, essa é a palavra que ele usa, não fala nada com nada, meio bobo, e não responde direito às coisas que o pai pergunta. Então, os pais resolvem levá-lo para um hospital, descobre-se que esse cara tem um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja, o tumor é operado, tirado, é um tumor benigno, mas já tinha causado danos absolutamente irreversíveis. E esse cara, aos 25 anos, então, ficou com toda essa aparência, né, careca, gordo, e com vários problemas de deficiência mental e intelectual, principalmente. Cegueira total, e precisou viver internado o resto da vida. Tá, mas cadê a criatividade nisso, né? Cadê o paradoxo disso? É que, na verdade, esse cara passou a viver no presente eterno, que é um pouco o que a meditação prega, né, essa ideia de que você não pode antecipar o futuro, porque isso seria uma espécie de ansiedade que você vai criar, e nem viver no passado. Então, a ideia de você viver sempre no presente. Esse cara tinha uma amnésia permanente, então ele não lembrava das coisas do passado, com exceção de uma coisa, que eram as músicas dos anos 60, aquelas bandas que ele admirava muito. Ele lembrava das letras das músicas, ele lembrava do ano que a música tinha sido lançada, e assim por diante. Mas todas as outras coisas ele vivia no presente, e era um presente muito tranquilo, que era uma coisa que ele não era antes, né, ele era rebelde. Então, apesar da doença, apesar de todas as coisas ruins que vieram com ela, isso trouxe uma nova visão pra esse cara, visão literalmente, porque pra ele, ele não estava cego. Se alguém falasse pra ele que ele estava cego, ele dizia, não, eu tô vendo tudo. O cérebro dele criava um filme na cabeça dele, sendo que os olhos não conseguiam captar. Então, essa é a história do último ritmo. O terceiro caso é uma vida de cirurgião, que é o caso de um cara com a síndrome de Tourette, não sei se é assim que fala, mas são pessoas que têm tiques nervosos, que têm ataques de falar palavrão, xingar, falar coisas obscenas, ou ter espasmos, assim. Então, se você tá conversando com a pessoa, ela faz um movimento esquisito, e sempre, ela não tem controle sobre isso. No blog, eu fiz uma resenha sobre esse livro, eu vou deixar um monte de coisa, eu vou deixar ilustração, no caso da síndrome de Tourette, eu vou deixar uma entrevista com crianças que têm essa síndrome, então você consegue ver o comportamento delas, que pode chegar a ser um comportamento até violento, porque é impossível, né? Dependendo do caso. O grande paradoxo desse caso é que o homem que tem a síndrome de Tourette, que não consegue parar quieto, que tem todas essas esquisitices, é um cirurgião muito preciso. Então, no momento em que ele está fazendo a cirurgia, ele não tem nada de Tourette. É uma coisa muito louca esse livro, gente, vocês têm que ler, é muito bom. Tudo isso que eu estou falando, gente, eu sou completamente leiga, tá? Eu estou só falando o que eu li, o que eu sei a respeito, mas se eu falar alguma coisa errada, por favor, relevem. Então, só algumas observações agora sobre a obra como um todo, é que esse livro foi publicado em 1995, então, de lá para cá, devem ter acontecido várias mudanças em termos médicos mesmo, que eu não saberia dizer quais foram, mas, então, ele deve estar um pouco desatualizado em alguns conceitos, talvez. É um livro que fala muito de inteligências diferentes, então, ele abre a nossa mente, traz essa questão de memória, presente e passado, como a gente se relaciona com a nossa própria identidade. Apesar do livro possuir esse aspecto técnico forte, com certeza, o melhor é quando o autor descreve o caso que ele vai visitar e traz essa coisa mais literária mesmo, o que aconteceu com aquele paciente, como que esse paciente se adaptou à sua nova vida ou à sua vida diferente da nossa. E essa questão da diversidade é muito importante, porque a gente acaba criando empatia, a gente acaba se colocando no lugar delas e percebendo que, às vezes, coisas que a gente julga como inferiores, não são. O autor é muito cuidadoso, a escrita é precisa, é fácil de acompanhar. Aliás, as notas de rodapé que ele coloca são muito pertinentes e são notas explicativas, não são notas de referência. Não é assim, ah, se você quiser saber sobre isso, vá ler tal trabalho. Tem também um pouco disso, mas a maioria, assim, explicando. E, além de tudo, o Oliver Sacks torna essa obra um pouco interdisciplinar, porque ele cita pessoas de vários campos do conhecimento. Por exemplo, ele cita artistas plásticos, ele cita pessoas que estudam cognição e educação, como Fygotsky, ele cita físicos, escritores, filósofos e assim por diante. Essa obra vocês têm que ler. Desculpa aí o vídeo longo, eu vou deixar aí embaixo pra vocês link pra resenha no blog, em que eu conto isso de maneira um pouco melhor. Se você já leu, por favor, fala comigo, que eu amei esse livro. Eu quero saber se você gostou tanto quanto eu e se você teve alguma opinião diferente. E obrigada por terem assistido o vídeo inteiro. Deixa um joinha aí pra mim, que me ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!